Na Somália, um carro armadilhado explodiu este domingo perto de uma esquadra de polícia em Mogadishu. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. A informação é avançada pela polícia local. A explosão aconteceu numa avenida muito movimentada da capital somali. A maioria das vítimas é composta por civis. Ainda não são conhecidos os motivos deste ataque nem os autores, mas as autoridades suspeitam do grupo extremista Al-Shabad, responsável por muitos ataques com bombistas suicidas em Mogadishu.